Olha, o Festival do Folclore de Olímpia continua atraindo multidões. Hoje tem a apresentação do grupo Tropeiros da Borborema, de Campina Grande, Paraíba. Melissa Alcântara está de volta depois de um período. Aí a Mamãe do Ano voltou a participar do nosso jornal. Sejam muito bem-vindas de volta, Mel. Deixou a Valentina em casa para voltar para informar a região. E já chegou com notícia boa, né? Boa tarde para você. Olá, Casa Grande. Muito boa tarde a você e a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, estou de volta. Depois de um período de dedicação exclusiva à minha pequena, estou fazendo uma outra tarefa que eu gosto demais. Que é vir para esses lugares tão lindos, mostrar a cultura desse nosso Brasilzão. E hoje, aqui em Olímpia, mostrando os Tropeiros de Borborema, um grupo da Paraíba, que já foi premiado, inclusive, internacionalmente. Eles realmente são muito reconhecidos pelo que fazem. Tem uma apresentação muito alegre, muito dinâmica, colorida. E a gente está aqui com o coordenador desse grupo, que vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que eles realizam. Não é só cultural, é também um trabalho de resgate, um trabalho social. É isso, Júnior? Sim, sim. A ideia é manter viva as raízes do nosso povo e também trazer o jovem que está naquela situação de risco mais para perto da gente. Tirar da faixa de risco, da faixa das drogas e enriquecer esse jovem, não só como dançarino, mas também como cidadão com cultura popular. E essas roupas deles, fala um pouquinho, qual é a inspiração? Bom, é manter viva a tradição. Os antigos, o pessoal da década de 30, década de 40, se vestiam dessa forma. Então a gente tenta o máximo manter a tradição do colorido, da chita, nas roupas, que eram usadas na época e trazer para palco com uma beleza um pouco melhor. E o ritmo, gente, é um ritmo contagiante. Com certeza vai levantar esse público que vai, se quiser assistir hoje e amanhã à noite, pode vir até aqui ao recinto do Folclore de Olímpia para acompanhar esse e muitas outras atrações, não é isso, Selim? Ele que está à frente aqui do festival também. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Realmente, Olímpia hoje é a capital nacional do folclore e eu diria que é a capital mundial do folclore. Então vocês têm aqui cinco estados, cinco regiões e 14 estados sendo representados. Nós temos aqui mais ou menos 3.500 integrantes entre todos os grupos. Então Olímpia, com certeza, é um dos maiores festivais culturais do Brasil, se não do mundo. E tem atraído um público grande, não é? Até domingo são esperadas aí 130 mil pessoas, é isso? Vocês estão contentes com o que está acontecendo? De 130 a 150 mil pessoas. Todo ano a gente vem aumentando. Nada é tão bom que não possa ser melhorado, não é verdade? Então todo ano vem aumentando e a gente vem fazendo isso, difundindo. Há 55 anos difundimos a cultura popular brasileira e é exatamente nesse parâmetro que a gente trabalha. Trabalhamos para oferecer o que de melhor que nós temos, que é exatamente abraçar a cultura. E qual a importância hoje do festival para a cidade? A cidade hoje não só na importância cultural como na importância financeira e econômica. A moeda circulante aumenta bastante, é M1 aqui na nossa cidade. Então nós temos todo tipo de trabalho. Nós trabalhamos para que o festival consiga trazer muita gente e os nossos hotéis estão full. Nós temos 22 mil leitos em termos de hotelaria. Então hoje, se você disser aí em São Paulo, nós perdemos só para duas cidades, que são as cidades grandes. A cidade de São Paulo e outra cidade e depois vem a nossa, terceira cidade. E sempre trazendo atrativos diferentes. Nós temos o nosso festival do folclore, nós temos agora aqui a pouquinho a inauguração de um parque dos dons. Tem uma série de coisas que são importantíssimas, não só para a cidade, mas para a região. Está certo, muito obrigado. Está feito o convite, todo mundo que quiser, venha para a Olímpia. É uma linda festa, uma explosão realmente de cultura, de cor, de diversão, de alegria. Casa Grande está convidado também, viu? Muito legal. O Capital Nacional do Folclore é sensacional. Quem está em casa pode participar. Mel, eu vou pedir licença para você. Eu vou mostrar a sua fofura, que é a Valentina, para o pessoal que está em casa para compartilhar comigo. Pode encher a tela com a foto aí da Valentina. Olha que coisa mais linda, filhinha da Mel. Mel, depois do período aí de licença maternidade, voltou. E olha que belezura, gente. E com essa imagem linda, a gente termina a edição de hoje do nosso SBT Interior. Olha só que sorridente, viu? Valeu demais pela companhia de todos vocês. A gente volta com imagens ao vivo de Olímpia. E amanhã eu volto com outras notícias da região. Lembrando que as reportagens dessa edição estão lá no tela2.com.br, a nossa plataforma de vídeos na internet. Uma boa tarde para você. Saúde e paz, interior. 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 Saúde e paz, interior.